Eu quero orar por você, e se você crer, ora comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu suplico por essa pessoa. Pai, eu não sei o que ele está vivendo. Talvez hoje tenha sido um dia complicado e difícil. Talvez hoje, para essa pessoa, tenha sido um dia de aperto no coração, um dia de medo, um dia de angústia e de aflição, porque as lutas são tamanhas e as adversidades, muitas vezes, maiores do que o povo. Mas, meu Senhor, nós estamos aqui, suplicando ao Deus que tudo pode, que é o Senhor. Pai, olhamos para o Senhor, clamando providência, clamando intervenção. Pai, te pedimos, meu Senhor, que o Senhor intervenha na situação que esse homem, que essa mulher está vivendo. Pai, talvez agora, eles estão passando por situações que foram o dia mais difícil que experimentaram. Mas, eu sei que o Senhor é um Deus que pode colocar alegria, tirando a veste da tristeza. O Senhor é um Deus que pode colocar saúde, tirando toda a enfermidade. O Senhor é um Deus que pode colocar restauração e estruturação, retirando o divórcio, a facção, a briga, a contenda dentro de casa. E eu te peço, Pai, para a vida dessas pessoas que estão orando comigo, a salvação, a restituição e o renovo do Senhor. Pai, qualquer que seja a causa dessa pessoa, Tu és o Deus da providência. Então, eu te peço, Pai, intervém com justiça, com cura, com milagre. Intervém, Senhor amado, com promoção. Intervém, meu Deus, com a manifestação da Tua glória, desbaratando os exércitos do adversário. E colocando esse homem e essa mulher numa terra que manda leite e mel. Uma terra produtiva, um lugar de bênção, um lugar de milagre, um lugar de luz, um lugar de glória, um lugar de unção. E que todo o mal sai da caminhada deles. Mas que a mão do Senhor encubra essas pessoas. Que o Senhor despedace e queime, meu Senhor amado, todo o laço do inferno. Mas que o Teu povo que está comigo aqui orando em fé, avance, conquiste, levantado seja pelo Senhor. E possa viver coisas extraordinárias. Que a mão de Deus alcance a Tua vida e a Tua família. Que o Senhor te desce em rosco, desce em barato, desce a prisão. E te coloque num lugar seguro, um lugar de providência, um lugar de recursos extraordinários. Aleluia! O Senhor vai te tirar dessa terra seca. E vai te colocar num lugar que manda leite e mel. O Senhor vai te colocar num lugar que manda leite e mel. Aleluia! E se você crer, toma postes aí. Amém! Aleluia! Em nome de Jesus.